Oi, cacheadas! Tudo bem com vocês? Opa, deixa eu ajeitar vocês, não sei como é que vocês estão me vendo aí, mas eu acho que tá bom. Tem um pouco de sol, é bom que fica bem claro e vocês conseguem ver bem o meu rosto. Hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês de um produto que eu tô amando finalizar meus cachos. Tá deixando meu cabelo super bonito, então eu quero mostrar mais dele pra vocês. Mas pra começar, eu tô usando esse spray aqui, ó, fortificante, que ajuda na queda capilar e também no crescimento capilar dos fios, gente. Eu tô testando e só pra adiantar, gente, eu já notei consideravelmente a diminuição da minha queda capilar em apenas três aplicações. Sério, eu tô amando. E aí, ó, aplica no couro cabeludo e vem massageando depois. Como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo testando produto, eu trouxe hoje a resenha de um creme de pentear de uma marca, gente. Que eu sempre ouvi muito falar e eu sempre tinha minhas dúvidas. Será que é tudo isso mesmo? Será que ela entrega tudo isso que promete? E aí já faz um bom tempo que eu tô usando essa marca, né, essa linha. E eu vim falar um pouco dela pra vocês hoje. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba cachiar. Estamos rumo a 10 mil, gente, 10 mil cacheadas aqui no YouTube. Então se inscreve aí pra você fazer parte do nosso canal. Já passei o spray fortificante primeiro. E aí agora eu vim aqui desembaraçando. E vamos pra parte da finalização e eu vou mostrar pra vocês o produto que a gente vai usar e testar hoje. Esse daqui é o ativador e modelador de cachos da linha Cachos, da Apsi. Ele é um pote de 500 gramas. E eu tô gostando demais. Além de estar usando esse ativador e modelador dessa linha Cachos, eu também tô usando o shampoo e o condicionador. E tipo, tô apaixonada porque desde o shampoo, gente, ele já deixa o cabelo ali super hidratado. Não é um shampoo que resseca o fio. Ele tem uma limpeza suave que limpa bem o couro cabeludo, mas sem ressecar, pelo contrário. Ele vai nutrindo já e hidratando o seu cabelo. É incrível. Aí hoje eu usei esse shampoo, depois condicionei, né. Aí vim usando esse spray fortificante, gente, que não vai alterar muito, assim, no resultado dos cachos quando a gente usar o ativador. Porque ele mesmo eu apliquei só na raiz por conta da minha queda capilar. Esse daqui é o spray fortificante da Avensis. Aí agora a gente vai finalizar com o ativador e modelador de cachos e eu vou contando um pouco mais pra vocês e a gente vai conversando mais. Gente, eu vou deixar na descrição onde vocês podem adquirir todos os produtos que eu vou usar hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Porque às vezes vocês me perguntam onde é que eu encontro. Principalmente esses daqui da Aps e Avensis. Ele não é tão fácil de encontrar em loja de cosméticos, gente. Ele é mais em sites, de vendas na internet e tudo mais. Então eu vou deixar o link pra vocês na descrição de onde vocês podem achar esses produtos. Vou abrir aqui meu produto. Ó, o meu já tá, gente, na metade. De tanto que eu tô usando, sério. E aí ele é bem consistente. Ó, ele é bem consistente. E ele rende muito. Uma coisa que eu gosto em produto, pra eu saber se ele é bom, é se ele rende. Se ele rende, gente, sério. E esse rende bastante. Um pouquinho eu consigo finalizar uma mexona, de verdade. A quantidade que eu vou usar. Vamos ver se a gente consegue usar só isso aqui. Ele tem um cheirinho. Como ele é só com ativos naturais, né? Os produtos da Aps só tem ativos naturais. Ele tem, assim, um cheirinho realmente de coisas naturais. E é bem gostosinho, gente. É um cheirinho bem suave, mas bem gostosinho de sentir. Ó, a textura dele é grossinha. Começa aplicando aqui nessa mexa aqui. E vamos fazer a fitagem. No mesmo instante, gente, que eu aplico, eu já sinto a emoliência do cabelo. Fitagem, gente, com a escova polvo. Esse creme de pentear cacheadas, ele promete cachos controlados e definidos. Ele é antifritz. Então, é pra deixar o cabelo, assim, mais definido e mais certinho ali no canto, né? Já que ele é antifritz. Outra coisa que esse produto, ele é bem abrangente, né? Ele consegue, ali, ser bem utilizado por todas as cacheadas. É porque ele é tanto pra quem é ondulada, cacheada, crespa e em transição capilar. Então, toda essa linha da linha cachos da Aps, ela serve pra todos esses tipos de curvatura. Inclusive, pra quem tá em transição. Também, todos os produtos da Aps, gente, é 100% veganos. Não contém sulfatos. Parabéns, óleo mineral, sal, silicones e corantes. Ó, eu vou dividir essa parte aqui mais do topo, por último. Que aí a gente consegue fazer ela finalizando pra trás. Já que essas partes que eu já finalizei, eu finalizei elas pro lado. Me contem aí, vocês gostam de vídeos testando produtos? Eu gosto de fazer pra vocês. Espero que vocês gostem também de assistir. Eu acho que é dica boa, né? Você consegue conhecer o produto antes mesmo de usá-lo. Tendo a opinião, vocês conseguem saber se aquele produto vai ser bom pra você ou não. Ó, gente, ele já vai definindo bem após a aplicação, ó. Agora eu vou aqui pra parte do topo. Passei um pouco mais de creme. Além do que eu já tinha botado lá na tampinha, viu, gente? Peguei um pouquinho a mais do que eu tinha botado na tampinha. O da tampinha não deu, apesar de render bem. Mas ele tá um pouco mais. Ó, aplica e massageia bem. Não é máscara, mas massageia bem pra poder espalhar em todos os fios. Sobre a composição desse produto, gente, ele tem óleo de coco, extrato de linhaça e de chia. Que basicamente com o óleo de coco ele vai trazer humectação e hidratação pros fios. E os extratos de linhaça e chia, gente, eles vão trazer polissacarídeos pros fios, que ajudam aí a deixar o cabelo muito mais bonito. Ó, cheguei aqui na última mecha. E essa aqui eu faço diferente. Eu gosto de fazer dedo liso. Isso ajuda a deixar a mecha mais definida. E me ajuda a ter mais day afters, já que aqui vai ficar bem mais resistente a desmanchar os cachos. Então eu venho aqui, ó, com a escova, separando essas fitinhas aqui da parte da frente. Vou pegando essas fitinhas e fazendo aqui o meu dedo liso. Vou jogar aqui o cabelo de um lado pro outro pra ele assentar melhor no corte. Então quando ele secar eu venho e mostro mais aqui pra vocês. Vou só aguardar um pouquinho e já já ele vai estar pronto. Então, cachadas, esse foi o resultado final do cabelo, né? O cabelo tá super definido, sabe? Chega tá assim, denso, que eu consigo pegar e sentir bem os cachos. Isso não significa que ele tá pesado. Pelo contrário, tá bem levinho, ó. Soltinho e macio. Eu amei, amei. Eu amo esse produto porque ele deixa o meu cabelo exatamente assim sempre que eu finalizo com ele. No final, pra ativar os cachos, gente, eu usei um olhinho pra poder não criar tanto atrito da minha mão, né? Com os fios e não criar muito frio. Então eu usei esse óleo aqui, ó, da Ápice. Ele é um óleo vegetal de semente de uva. É maravilhoso. Ele é tão bom, gente, que ele serve tanto pra você usar no cabelo quanto pra você usar na pele. Então é tipo dois em um. E aí o cabelo ficou assim. Simplesmente maravilhoso. Deixa eu dar um 360 pra vocês. Eu acho que faz tempo que eu não faço isso. E vocês vão conseguir ver melhor como esse cabelo está. E é isso, cacheadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like no vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou. Me segue também no Instagram, arroba caixá. Um beijo e até o próximo. Tchau.